A gaiola emocional, ela é assim. Você tem várias saídas, mas você não vê. Você vê apenas o seu agressor, torturador, o seu medo, as suas angústias, o seu sofrimento. Ele tá lá, te olhando. E você não vê que não tem teto, que não tem paredes, que você pode sair a hora que você quiser. Mas você não vê. Por mais que alguém te mostre, você não vê. Você quer, única e exclusivamente, olhar pra algo que te causa medo. E achar que você não pode superar, que você não pode abandonar, que você não pode sair. Mas você pode. Na hora que você quiser, você pode. Você olha pros lados, você olha pra trás e você só vê a sua gaiola. Mas acredite, em algum momento alguém vai te resgatar. Seja um helicóptero, seja um avião, seja uma nave ou seja apenas uma mão, amiga. Que vai te levar, que vai te orientar. Ou o seu despertar, que vai dizer que você pode. Oi. Olá, gente bonita. Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se você é novo, novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quer morar nessa casa? Então se inscreve. Ativa o sininho. Comente. E compartilhe, compartilhe, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Pros moradores, já sabe, né gente? Meu carinho, meu afeto, meu muito obrigado. Bem, houve uma época que no Brasil, né, se criava passarinho em casa. A gente criava passarinho. Eu mesmo tive um pássaro que cantava muito, 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 muito. Sofri muito quando esse pássaro foi embora. Então, era um curió. E muita gente cria papagaio, cria periquito, né? Hoje precisa você ter uma autorização, mas ainda se cria, né? Ainda se pega os pássaros e domestica, né? Então, o pássaro, quando ele vive muito tempo na gaiola, você abre a gaiola pra ele ir embora, mas que recupera animais, que pega animal ferido nas florestas, essas coisas também, né? O pássaro, ele se acostuma na gaiola. Você abre a porta, ele voa. E quando você menos espera, ele volta. Tem outro animal também que volta, é gato, né? Às vezes gato, passa muito tempo fora de casa. E ele volta. Um dia ele volta. Mas hoje eu quero falar da gaiola emocional. Existem pessoas que são como o pássaro domesticado. O narcisista abre a porta pra você voar. E um dia que ele estiver querendo usar a chiclete mastigada dele, ele chama de volta. E a pessoa volta. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que voltaram pra gaiola e e sofreram duas vezes mais do que antes. É horrível. É horrível. Então, a decisão de ficar na gaiola, a decisão de voltar pra gaiola, permanecer ou voar e depois voltar, é sua. Só você sabe. Sabe por que o pássaro volta pra gaiola? Porque ele foi bem tratado. Ele foi amado. Ele foi querido. Ele foi paparicado. Mas a gaiola emocional, ela é diferente dessa alusão que eu estou fazendo. A gaiola emocional, ela não deixa você crescer, não deixa você prosperar, não deixa você se sociabilizar de uma forma saudável. A gaiola emocional, ela não permite você ver suas qualidades, nem seus valores. A gaiola emocional, ela restringe a sua capacidade intelectual. A gaiola emocional, evita você descobrir o que você merece pra ser feliz. E essa gaiola emocional, ela faz com que você aceite e o pior, permita, né, que o narcisista ou o tóxico determine o que você vai... Presta atenção que eu vou falar. Quando você está na gaiola emocional, quem determina e direciona os seus pensamentos é o narcisista, é a pessoa tóxica. Porque você tem que fazer o que ela quer, pensar como ela quer, dançar no passo dela e servi-lo ou servi-la como um rei ou uma rainha. e aí vocês me dizem assim, Jane, eu não consigo sair, eu não posso sair. A resposta, várias pessoas deixam isso no inbox, mas eu estou dando a resposta aqui agora. Você pode sair, você precisa sair. Gente, quando eu digo mudar, quando eu digo sair, eu não estou dizendo a você para você deixar a sua casa, não deixar o seu narcisista. Essa escolha aí de você querer ficar com o narcisista ou a narcisista é sua. Mas quando eu digo mudar, é você encontrar você dentro daquele caos. é você saber se impor dentro daquela situação. Ah, Jane, mas não pode porque ele não respeita. Se você começar a se impor, se você começar a mudar, vai demorar porque nada é milagre, mas ele vai mudar. ele não vai deixar nunca de fazer as coisas que ele faz. Porém, ele vai mudar muita coisa. Se você não pode deixar o narcisista por questões financeiras e ele lhe agride, vá na delegacia da mulher, vá na delegacia qualquer e denuncie a pessoa. Existe a lei Maria da Pena e a lei Maria da Pena não é só para a mulher não, é para o homem também. Então, esses agressores, aplica a lei Maria da Pena neles. Ah, mas aí ele vai tornar, não vai não, ele não vai tornar a sua vida um inferno não, porque toda vez que ele vier para lhe agredir, você diz, olha, eu vou voltar lá e vou dizer que você está me ameaçando. Usa seu telefone para gravar, para filmar. Telefone hoje é o maior aliado que uma pessoa solitária pode ter. Tanto para lhe alegrar, para você receber informações, para você sair da depressão e para você denunciar também as pessoas que te maltratam, que te ferem, que te agride. ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso porque ele é pai do meu filho ou ela é mãe dos meus filhos. Quando ela está fazendo essas coisas, ela lembra que é mãe ou pai e ele lembra que é pai dos seus filhos? E se ele faz essas coisas na frente dos seus filhos? como serão essas crianças no futuro? Alguns vão virar narcisistas igual a eles, outros vão ser meninos que vão precisar de apoio psicológico, são pessoas que não vão prosperar na vida por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa do pânico, por causa de todas essas doenças mentais que as pessoas adquirem vivendo nesses ambientes desfuncionais. Então, use a lei a seu favor. Use a lei a seu favor. Ela pode não ser do jeito que você quer, mas uma coisa, se você está sendo ameaçada, ela vai te proteger. Isso aí também, eu tenho certeza. Então, saia da gaiola emocional. Essa é a pior prisão que a pessoa pode... A pior prisão que a pessoa pode viver é a gaiola emocional. A gaiola emocional ou a prisão emocional é quando você não consegue ver a saída as perspectivas. É quando você não consegue ver a verdade nem a realidade. E você sempre tem uma desculpa. Quem vive na gaiola emocional tem sempre uma desculpa. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso reagir, eu não posso fazer isso, eu não posso ir na polícia, eu não posso botar ali em cima dele, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho um emprego, eu tenho um nome a zelar. Então, não existe opção pra você. Porque você não quer. Todo mundo tem uma opção, todo mundo, todo problema tem três soluções. Se você não quer usar, se você encontra desculpa, é porque você vive numa prisão emocional, você vive numa gaiola emocional. E se você não quer deixar a sua gaiola, então ame, ame ela e aceite tudo que tiver dentro dela. Então, esse foi nosso bate-papo de hoje, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, bye!